Moradores de um edifício na cidade de Jinghua, na China, chamaram as equipes de resgate assim que ouviram o choro do bebê. Os bombeiros tentaram puxar a criança do cano, mas não conseguiram e acabaram cerrando um pedaço da tubulação com o bebê dentro e a levaram para o hospital. Segundo relatos, a criança está em condição estável, a suspeita de que o bebê teria sido jogado na privada. A polícia está tratando o caso como uma tentativa de homicídio e está em busca dos pais.